Se o assunto aqui no Jogo Aberto é seleção brasileira, ninguém é mais competente para falar sobre isso do que o Denilson. Que moral, hein? Muitos anos frequentando a seleção, sendo convocado, uma história que muita gente que tem 5, 6, 7, 8 anos de idade talvez não conheça, mas o Denilson é um grande expoente, um campeão é um pentacampeão mundial e aqui quando chega essa semana de data FIFA, todo mundo relembra de 2002, a última vez que fomos campeões, tem uma coisa saudosa, uma vontade de reviver aqueles tempos vitoriosos, mas temos que acreditar no presente, né, Dede? Acreditar no presente e ver o Estevão tão jovem sendo convocado para a seleção brasileira, uma emoção muito grande, o Lucas já um jogador experiente, também sentindo a emoção de ser convocado, seleção brasileira é muito especial. Será que teremos a chance de, em campo, acompanhar Estevão e Hendrik? Tomara, Loirão, tomara. Já se conhecem do Palmeiras agora, vamos conversar sobre detalhes, as chegadas, as presenças dos convocados por Dorival Júnior e quem também foi convocada pelo jogo aberto é a Luísa Oliveira, tá lá naquele plantão acompanhando tudo. Luísa, chega mais, bem-vinda, sempre um orgulho falar de seleção brasileira e acreditar no presente e no futuro daqueles que nos representam, não é mesmo? Oi Renata, ótimo dia para você, para o Denilson, com certeza, né? A gente fala de seleção brasileira, não tem como, é um sentimento diferente, é uma conexão, uma relação, ainda que hoje em dia esteja um pouco mais distante, mas é um sentimento que mora dentro da gente, estão ainda batendo bola com o Denilson, grande ídolo, é muito legal estar aqui acompanhando a seleção. E agora a seleção brasileira está completa, os 23 jogadores convocados por Dorival Júnior já estão aqui em Curitiba. Hoje chegaram os últimos atletas aqui no hotel da seleção, no centro da capital paranaense. Mais cedo chegou o goleiro Alisson, que você conhece muito bem, o Alisson sempre muito elegante, viu? Tem um tchauzinho aqui para os torcedores. Depois, é, eu sei, depois Bruno Guimarães foi muito assediado pelos torcedores, até pela história que ele tem com o Atlético Paranaense, então meio campista também, foi muito simpático, atendeu todo mundo. E depois os mais aguardados, os quatro jogadores do Real Madrid, Hendrick e Vinícius Júnior, Rodrigo e também o zagueiro Éder Militão. Foi uma loucura a porta do hotel que veio abaixo quando os quatro chegaram, atenderam todo mundo, todo mundo se espremendo ali, tentando uma foto, um registro, um autógrafo. A segurança, inclusive, teve que ser reforçada neste momento, mas deu tudo certo. Os jogadores já entraram, agora daqui a pouco vão descansar, tem um momento ali do almoço também. E à tarde, o técnico Dorival Júnior comanda o segundo treinamento aqui em Curitiba, mas é o primeiro com o grupo completo, primeiro com os 23 jogadores. Então agora ele pode começar a montar a equipe que enfrenta o Equador, sexta-feira no Couto Pereira e depois enfrenta o Paraguai lá em Assunção no dia 10. Bom, agora ele vai pensar o que vai fazer, montar este time, será que teremos Estevam, será que não? Este é um trabalho para Dorival pensar no treino às três e meia da tarde no CT do Caju, do Atlético Paranaense. Antes disso, daqui a pouquinho, tem coletiva, Estevam e Pedro, esses dois jogadores que vêm se destacando tanto no futebol brasileiro, vão falar com a imprensa e, claro, a gente traz aqui no jogo aberto. Agora a gente vai ver um pouco, Renata, como é que foi a movimentação por aqui nesta manhã, ontem também, especialmente, e o primeiro treino de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. O que será que elas estão procurando? A gente veio correndo do dentista. A gente veio dar uma olhadinha para ver se a gente encontrava algum dos jogadores da seleção por aqui, né? Eu queria ver se pelo menos conseguia tirar uma foto, né, para mandar para o meu neto, que é fanático. Todo mundo quer ver de perto. Alguns espiam, outros usam armas mais poderosas, só para enxergar melhor. É a seleção brasileira de volta à Curitiba depois de mais de 20 anos. Os anos sempre tive um convívio muito positivo com o torcedor, vivia na rua, sempre podendo usufruir de tudo aquilo que a cidade me proporcionou. E, para mim, foram momentos muito importantes na minha carreira. Eu espero a participação do torcedor que compareça em massa. A capital paranaense respira futebol. Um bom pressage para o jogo contra o Equador, sexta, pelas eliminatórias da Copa. A partida será no Couto Pereira, estádio do Coxa. Mas o treino é no lado inimigo, no Furacão. O CT do Atlético Paranaense será a casa da seleção brasileira nos próximos dias. Aqui, Dorival Júnior vai tentar corrigir os erros, acertar os detalhes e melhorar o desempenho do time, que não vem bem nas eliminatórias. O Brasil é apenas o sexto colocado na tabela com sete pontos. Vem de três derrotas seguidas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Já o adversário está em quinto com um ponto a mais. Poderíamos ter aí um grande espetáculo. A equipe do Equador também é uma grande equipe, uma equipe que vem numa crescente de produção. Jogou uma ótima Copa América, sendo eliminado pela Argentina campeã nos pênaltis. Então, eu acredito que teremos aí um jogo com dificuldades, porém um jogo onde eu espero um rendimento muito bom da equipe brasileira. Para isso, haja treinamento. Na primeira atividade, 14 dos 23 convocados presentes. Os outros estavam a caminho. As estrelas do Real Madrid? O pequeno Miguel procurou, mas não achou, não. O que eu mais quero, mais quero é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, na camisa! Foram oito atletas trabalhando no campo. Os outros, que jogaram pelo Brasileirão no domingo, só uma corridinha no gramado. Que, aliás, já tem moradores mais antigos. E vão ter que dividir o terreno com mais gente. A lista de Dorival teve mudanças de última hora. Lucas Moura foi chamado com a lesão de Savinho do Manchester City. William do Cruzeiro ganhou a chance com a baixa de Ian Couto. Mas as novidades que mais roubaram os holofotes foram Luiz Henrique do Botafogo e Estevam do Palmeiras. O garoto de 17 anos chegou todo, todo. É um sonho. Estou um pouquinho nervoso. E é uma mistura de sentimentos, sabe? Estou muito feliz e espero agregar bastante ainda nessa convocação. O sonho de toda criança, de todo jogador, é estar na Seleção Brasileira, estar defendendo o seu país. Então, eu dedico isso para o meu pai, porque ele sempre quis me ver jogar na Seleção Brasileira um dia. Só que ele não conseguiu, mas eu sei que lá de cima ele está me vendo. Eu consegui realizar o sonho dele. E agora é continuar no foco, trabalhando. Basicamente, a estrutura da equipe montada é justamente em cima daquilo que nós vimos em treinamentos e jogos. Naturalmente, chegando alguns valores ou jovens valores aí que estão tendo uma primeira oportunidade. Isso, para todos nós, é um fato importante. Quem sabe esse frescor da juventude e o clima paranaense ajudem a reaproximar o Brasil de seu povo. Quem você acabou de ver? O treinador da Seleção Brasileira. Foi rapidinho, mas deu para ver alguma coisa? Deu para ver. E você ganhou um tchauzinho, não foi? Ganhei. Olha, é, deu para ver. É tão bacana as crianças procurando jogadores da Seleção Brasileira, desenvolvendo essa idolatria. Claro que a Seleção precisa ajudar também. Temos uma seca muito grande de títulos, de Copa do Mundo, e fica sempre aquela pressão para cima do time comandado pelo Dorival Júnior, que agora vai ter essa estreia em solo brasileiro. Foi muito bem nos amistosos na Europa, na Copa América uma decepção, porque o título passou longe do Brasil, mas agora é a recuperação nas eliminatórias. É a recuperação nas eliminatórias, Dorival também tendo mais tempo de trabalho, quando você tem essa semana cheia para poder trabalhar, conhecer ainda mais os jogadores. Os jogadores provavelmente já estão entendendo melhor a questão tática e a forma que o Dorival também gosta de trabalhar, porque ele teve a experiência lá dos amistosos, Copa América, e agora uma sequência aí de dois jogos das eliminatórias. Todos esses jogadores, Leirão, são protagonistas nos seus clubes. Tem que colocar o coração na Seleção Brasileira para eles também serem protagonistas na Seleção Brasileira. Agora, o que falta para você, para o Brasil, melhorar o desempenho? É a questão tática? É a questão da escolha mesmo dos jogadores? O Dorival Júnior, para esta convocação, ele fez algumas mudanças, tem a expectativa pelo Estevam, que está jogando um futebol requintado, de drible, de gols bonitos, não é? Agora, eu acho que o Brasil precisa de referências. Até hoje, estamos esperando pela grande atuação do Vinícius Júnior na Seleção, por exemplo. É, eu acho que ele é o... Quando a gente fala de protagonismo, acho que é o que falta para o Vinícius Júnior, né? Porque no Real Madrid, enfim, é chovendo molhado, já é uma realidade, possivelmente próximo ao melhor jogador do mundo. Desde o Kaká, isso não acontece, então ele está muito próximo de ser o melhor jogador do mundo. E assumir essa responsabilidade na Seleção Brasileira. Apesar, né, que eu acho que o momento é diferente, porque a gente falava muito do Neymar, o protagonista, e eu acho que vai continuar sendo, quando ele voltar a jogar futebol e vai ser convocado com certeza, a gente tem que levar mais em consideração o coletivo. E acho que o coletivo da Seleção Brasileira é um coletivo muito bom. Tem muitos jogadores jovens chegando na Seleção Brasileira, com esses jogadores mais experientes, conseguir equilibrar muito bem isso do Orival. Acho que a Seleção pode fazer um grande trabalho agora nas eliminatórias. Já acompanhamos a chegada de alguns atletas, os do Real Madrid, o Bruno Guimarães, o Alisson. Agora, uma chegada que não estava no roteiro, não era prevista e aconteceu, é a do Lucas, jogador do São Paulo, que acabou ganhando esse lugar do Savinho e que vem desenvolvendo um futebol de alta qualidade pelo tricolor paulista e foi lembrado pelo Dorival. Muito legal. Aos 32 anos, ele está de volta. Desde 2018, não vestia esta camisa. Recebeu a notícia no avião, indo ao Rio de Janeiro. Ao todo, foram 35 jogos pela Seleção, 4 gols marcados. A primeira convocação foi em 2011, com o Mano Menezes. Pela base, conquistou o Sul-Americano e o Mundial Sub-20. E a emoção por este chamado veio à tona. Foi uma reação surpresa, né? Eu acreditava muito que eu ia voltar para a Seleção, mas dessa maneira, sendo anunciado ali no avião, o comandante pegou ali o microfone e anunciou. Foi meio inusitado. Confesso que, imagino que era uma pegadinha, alguma coisa. Mas, muito feliz. O coração encheu de alegria e gratidão a Deus. Eu tenho que agradecer a família, os amigos, os companheiros aqui de São Paulo, todos os funcionários. É um sonho que eu estou realizando em poder voltar para a Seleção, poder representar meu país. É um momento muito feliz na minha carreira. O caminho até aqui é interessante, pois poucos apostariam que Lucas pudesse ser chamado novamente a defender o time principal do Brasil. Deixou a Europa em 2023. Tinha planos para continuar por lá, mas não deu certo. Veio ao São Paulo no mesmo ano com um contrato que valia até o final da temporada. Desde que voltou ao Brasil, Lucas disputou 52 jogos, marcou 12 gols e ajudou o São Paulo a conquistar dois títulos inéditos. Foi fundamental na conquista da Copa do Brasil contra o Flamengo. E quem comandava o São Paulo? Dorival Júnior. Com isso, renovou seu vínculo com o tricolor paulista e faturou também a Supercopa do Brasil para cima do Palmeiras. Diante de Equador e Paraguai, Lucas volta a realizar este sonho. A temporada 2024 é uma das mais marcantes para o atleta, já que pela primeira vez disputa Libertadores da América com o clube que o revelou. E novamente servirá ao país. E por falar em servir, o jogo em Assunção será dia 10. Dois dias depois, tem Copa do Brasil. E o São Paulo precisa reverter a derrota sofrida no Morumbi. A torcida São Paulina está feliz por seu craque, claro. Mas quer ele inteiro de volta para este dia. E é engraçado, aqui no programa, a nossa função é opinar, repercutir, falar sobre o que acontece. E no dia 28 de agosto, aqui no Jogo Aberto, eu comentei que o Lucas Moura mereceria um lugar na seleção porque tem um perfil muito diferente dos atletas que o Dorival vem convocando e principalmente porque ele vem oportunizando que atletas que atuam no Brasil estejam também nessa lista principal. Três dias depois, Lucas foi convocado pelo Dorival. Eu, Renata Fã, se fosse, e não sou, Dorival Júnior, eu levaria o Lucas para a seleção da seleção. Eu concordo com você. Um jogador que não tem nenhum com essa característica, maduro, comprometido, líder e ninguém dá uma chancezinha. E falta na seleção. É, que bom que o Dorival também concordou com esse pensamento porque o Lucas tem experiência, tem vivência europeia, é um cara bom de grupo, a humildade que ele se apresenta no dia a dia do São Paulo, o quanto ele colaborou. O São Paulo ganhou esse título de Copa do Brasil, na minha opinião, muito passando pelo Lucas Moura. E agora ele continua sendo esse jogador decisivo. O time conta com ele para reverter esse resultado ruim de Copa do Brasil diante do Galo. E ele vai ter a chance de estar integrado nesse grupo. Ô, Loirão, tem jogadores que acabam fazendo diferença num clube. A gente está falando do Lucas e, merecidamente, ele vai para a seleção brasileira. Mesmo eu achando que ele não esperava ser o convocado, mas ele sempre foi muito profissional ao extremo. Você falando do Lucas, eu lembrei da volta do Kaká para o São Paulo também. Muitos dos jogadores daquele momento, o nível técnico ficou muito maior, muito melhor, mais aflorado. Porque o Kaká, ele também exala essa liderança. Ele não é um cara espalhafatoso, ele tem uma liderança mais calada, mas a presença dele do dia a dia fez a diferença para o São Paulo. Eu acho que cabe o mesmo exemplo para o Lucas. Boa comparação e tem mais um detalhe. O cara que já ganhou tudo, o cara que já está bem sucedido, respeitado. Quando ele trabalha de igual para igual, quando ele não tem regalias, quando ele se comporta como mais um no grupo, isso motiva os outros. Porque aí você não tem desculpa para não trabalhar, para não melhorar, para não incrementar o seu treino físico e tático. Então, o São Paulo ganhou muito com o Lucas, o Dorival trabalhou diretamente com esse atleta e conhece a personalidade do Lucas, sabe como ele se comporta no dia a dia. E agora leva o Lucas, que tem característica diferente do Savinho, por exemplo, mas que acho que pode colaborar com a seleção brasileira em vários aspectos. Ele tem essa possibilidade, não sei se vai ser titular, tem condições, enfim, até pela maturidade que o Lucas tem, um cara já experiente. Ele pode exercer, de repente, no segundo tempo, os lados do campo, pode, de repente, jogar no lugar do Paquetá, no meio do campo, como um 10, criativo. Enfim, vamos ver como é que o Dorival, ou se o Dorival vai dar oportunidade para ele nesses dois jogos. Vamos acompanhar, estamos também na expectativa. Agora, fechou o Mercadão da Bola, a janela e 100 nomes, ou mais de 100 nomes, apareceram por aí. Muita gente contratando, se reforçando, buscando alternativas, trazendo jogadores sul-americanos também. E a gente vai fazer um balanço final de tudo isso. Que balanço, hein, pai? Até o último instante, foi uma correria em busca de qualificar o Belém ainda mais. E os últimos a chegar, a rapidez do Botafogo e Alex Telles, que acabava de deixar o Al Nasser, da Arábia Saudita, fechou com o líder do Brasileirão. Jogador experiente de seleção brasileira, 31 anos de idade, tem o lateral esquerdo, contrato de dois anos e meio. Antes de trancar a janela, mais gente de última hora, o Fluminense também se reforçou com o lateral esquerdo, Gabriel Fuentes. Aos 27 anos, o colombiano do Júnior Barranquilha, fechou o contrato até agosto de 2028. Meu nome é Jamal Lewis. Lateral esquerdo com o lateral se paga. Dessa vez, o São Paulo foi longe. Da Irlanda do Norte, acertou o empréstimo de Jamal Lewis. Até junho do ano que vem. Ele nasceu no mesmo dia do aniversário do São Paulo. E vibrou com uma chance de se tornar o primeiro britânico da história tricolor. Vamos, São Paulo! Santiago Longo, volante de 26 anos, que só jogou no Belgrano, na Argentina, foi outro que chegou no último instante. Empréstimo de um ano, com opção de compra. Desde criança, ouvimos o nome de São Paulo e aprendemos que este clube se deve respeitar. O Inter buscou na Argentina um novo lateral direito. Brian Aguirre tem 24 anos e fica no Colorado até o fim de 2027. Oito milhões de reais por 50% de seus direitos. Com essas e muitas outras, a janela de transferências que se fechou nesta segunda-feira alcançou cifras astronômicas. Investimento superior a um bilhão de reais. Foram mais de 100 contratações. Além do norte-irlandês, teremos um franco-marroquino, um dinamarquês, argentinos, uruguaios, equatorianos. O eclético brasileirão do mundo. Uma torre de Babel. Por partes, para a gente não se perder, o franco-marroquino é Mohamed El Arouche. Meia atacante de 20 anos de idade. Ele foi formado na base do Lyon. Contrato definitivo até 2026 com o Botafogo. Cada um dentro de sua realidade, particular e financeira. E o reforço mais caro do futebol brasileiro vem da Argentina. O Meia Thiago Almada, que estava nos Estados Unidos, custou 137 milhões de reais ao time de John Textor. A segunda transação mais cara, o meia-ar argentino Alcaraz, custou 110 milhões de reais ao Flamengo. Reforço mais caro da história do rubro negro, que também trouxe o atacante equatoriano Gonzalo Plata, de 23 anos. Ele fica até agosto de 29, estava no Catar. A terceira contratação mais cara dessa janela para o mercado brasileiro é a maior do Nordeste. O atacante uruguaio Luciano Rodrigues, de 21 anos. Por ele, o Bahia desembolsou 65 milhões de reais. Contrato até o fim de 2028. O Grêmio apostou no primeiro dinamarquês para a Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Bright White, que já andou dando suas caras por aqui, fazendo gol e tudo. Igor Jesus, reforço recente do líder do Campeonato Brasileiro, também está para lá de adaptado. Um gol atrás do outro. Aliás, Botafogo e Atlético Goianiense foram os que mais contrataram. Oito reforços cada um. Dos 20 clubes do campeonato, quem mais investiu foi o Cruzeiro, 236 milhões de reais. Um dos reforços é Cássio, que já andou fazendo seus milagres. O Balmeiras já conta com o bom futebol de Felipe Anderson. E o faro de gol de Maurício, ex-internacional. Michael voltou voltando no rubro negro carioca, fazendo gol e tudo. Mas aí pintou uma confusão no meio do caminho. O Fluminense fez festa pelo retorno do ídolo Thiago Silva. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria viver esse momento com o Maracanã tão lindo, tão colorido. Com os meus familiares, com a minha família. O Atlético Mineiro apostou na volta do atacante Bernardo. O Vasco em ter Felipe Coutinho de volta. Vocês podem ter certeza que eu vou me doar ao máximo, me dedicar, estar focado para junto com os meus companheiros. A gente é honrar essa camisa aqui dentro de campo. Obrigado. Velhos conhecidos e também novas caras que chegam para provar que o Brasileirão é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. E agora com gente de todo o mundo ajudando a manter essa escrita. Uma verdadeira Torre de Babel. Foi uma janela muito forte em termos de contratações, de nomes, de variações. Os clubes olharam para o cenário atual e resolveram investir. O Botafogo já era esperado, tem muito dinheiro. É uma SAF que é muito hoje vantajosa. Tem apostado e investido no Botafogo. O Flamengo, principalmente pelas contusões, acabou também investindo mais no mercado. Foi buscar jogadores. O Cruzeiro mudou a SAF, sai o Ronaldo Fenômeno, entra o Pedrinho. Então teve esse aporte financeiro que foi acontecendo até mais gradativamente do que as outras equipes. É quando você olha o Palmeiras, é um time que precisava investir, que está sempre no mercado. Então os clubes brasileiros, de um modo geral, buscaram reforços. Muita gente com medo até da queda para a segunda divisão, como é o caso do Corinthians. O caso do Cruzeiro, acho que está explicado, né, Loirão? A questão da... O Cruzeiro ficou bastante tempo jogando Série B. Vem o Ronaldo, acho que estabiliza ali a equipe do Cruzeiro. No primeiro ano, praticamente, luta ali para não cair. Consegue se salvar. E aí vem o Pedrinho e consegue montar um time competitivo. Hoje o Cruzeiro, na parte de cima da tabela, acho que por isso ele configura ali em primeiro time brasileiro que mais gastou. O Botafogo, acho que pelo que acabou fazendo na temporada passada no Campeonato Brasileiro, despertou o interesse de contratar um pouquinho mais jogadores. O restante ali que a gente estava vendo na tabela, o Palmeiras já tem um time praticamente com uma base muito forte. Então são contratações mais pontuais. Assim como o Bahia também. O Bahia foi um time, é o quinto colocado ali, um dos times que mais contratou. R$ 67 milhões. Então assim, o Cruzeiro acho que é o que mais chama atenção por tudo que viveu ali nos últimos, sei lá, 4, 5 anos. Eu já também colocaria até um pouquinho acima do Cruzeiro o Botafogo pela qualidade. O Thiago Almada, o Igor Jesus. Se a gente for pensar também agora o Alex Telles, que é um nome que estava na seleção brasileira recentemente. Então tem muita gente chegando, muita gente compondo esse grupo. Jogadores não tão conhecidos, como o Vitinho. Mas investimentos altos por parte do Botafogo, o Adrielson voltando. Então acho que é um time que, além de estar na liderança do Campeonato Brasileiro, vai brigar em outra frente, que é a Libertadores. E o Cruzeiro tem a sua americana. E acho que o Cruzeiro ganhou muito naquela passagem por cima do Boca Juniors nos pênaltis, onde todo mundo acertou as cobranças de pênaltis. Então você vai qualificando o elenco, vai oferecendo novas alternativas. O Flamengo, a gente sempre espera um algo mais. E olha que já tinha investido, mas agora investiu mais ainda. Então são forças que estão brigando por títulos. O Palmeiras ficou só com o Brasileiro. Mesmo assim, vai ter como se concentrar numa competição, tentar esse tricampeonato consecutivo. E falando em Palmeiras, é o assunto da vez. A maior contratação do Palmeiras foi o Maurício, né? O Maurício, é. Achei que tinha sido o Felipe Anderson, mas não, né? Maurício. Maurício. Então a gente vai falar do Palmeiras que agora... Chora, coração. É, aproveita para treinar na data FIFA e depois enfrenta o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Chora, coração. Superar desafios parece ser a sina de Abel Ferreira em seu trabalho no Verdão. Domingo passado, depois do Palmeiras ganhar do Atlético Paranaense e quebrar um jejum de seis jogos sem vencer, como visitante, veio o recado. Uma coisa é o barulho de fora e nós temos que perceber tudo o que se passa. Perceber o treinador que o Palmeiras tem, perceber que clube é o Palmeiras, perceber a história do Palmeiras, perceber os processos. E mais que tudo, perceber o que é o futebol. Futebol é um jogo, umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder. A busca pelo Tri segue com o time mantendo o equilíbrio de anos anteriores. Neste momento, o Verdão é o quarto colocado no retorno, terceiro na classificação geral do Campeonato Brasileiro. E tem uma vantagem em relação aos outros times com quem disputa mais diretamente o título. Apenas uma competição para pensar. O líder Botafogo está na Libertadores. O Fortaleza, em segundo, segue na Sul-Americana. E o Flamengo, na quarta posição, divide as atenções com a Copa do Brasil e a Libertadores. Temos objetivos presentes e temos também sonhos futuros, que temos que começar a pensar neles, a trabalhar neles. Ter um craque como Estevão ajuda. O atacante não só é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, como também o jogador do elenco que mais finaliza, mais dá assistências e mais dribles acerta na competição. Sem falar do elenco cheio de alternativas. Ter praticamente dois jogadores do mesmo nível para cada posição permite experiências que normalmente não afetam a estrutura. Nós sempre encontramos uma forma de jogar. O futebol nunca é, ou uma equipa nunca está acabada. Há sempre momentos de forma de jogadores. Há sempre momentos de dinâmicas da equipa que os nossos adversários começam a detetar. E nós temos que estar constantemente a jogar aqui ao jogo entre o gato e o rato. Mas sim, é verdade, os jogadores não estão sempre a top, por isso é que temos 26 e 27 jogadores. Há mais de um mês sem perder no Brasileiro, o Verdão chegou a três vitórias seguidas, cinco jogos de invencibilidade. E agora terá praticamente duas semanas inteiras para se preparar para o próximo jogo, dia 15 contra o Criciúma, no Allianz. Entre aspas é comer o nosso arroz com feijão, que fazemos dentro do CTI muito bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Há muita coisa para fazer, há muito para melhorar dentro do clube. Não sou eu que chuto, não sou eu que passo, não sou eu que defendo, não sou eu que cruzo, nem sou eu que faço golos. Sendo que, todos nós sabemos, que no final de contas, quando não se ganha, ou quando os resultados não aparecem, e quando temos que trocar alguma coisa, que cabe sempre ao treinador. Por estar apenas no Campeonato Brasileiro, para você o Palmeiras é favorito para essa competição? Um doso, não é, Loirão? Bom, assim, sempre foi o favorito, desde o começo do Campeonato Brasileiro, se a gente fizesse aqui uma pergunta ou uma pesquisa, a gente colocaria Botafogo, colocaria Palmeiras, os times que estão lutando aí pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo. Flamengo. Fortaleza que apareceu aí. Uma surpresa para mim, né, apesar do bom trabalho, mas uma surpresa, não é diminuir o trabalho do Voivoda nem da gestão do Fortaleza, que por certo é uma das melhores do futebol brasileiro, mas eu não esperava o Fortaleza hoje lutando pelo título brasileiro. A minha opinião, aumentou esse favoritismo, aumentou essa responsabilidade, porque só tem, no caso do Palmeiras, só tem o Campeonato Brasileiro. Muito bem, vem comigo, você mora em divisão de rede, na sequência, atenção você que está ligado no jogo aberto, um convidado para lá de especial, um dos melhores jogadores do país, destaque no seu time, e que a gente vai conversar muito com ele. É um suspense, uma surpresa. Quem será, hein? Divisão de rede. Eu não sei quem que é, não. Ele não é convidado especial, ele é figurinha especial aqui no jogo aberto, e eu quero mostrar Everton Guimarães, cadê você? Chegando mais cedo... Que empolgação, hein? Sendo convocado no estilo Dorival Júnior, e por um excelente motivo. Até porque, Everton, eu gostaria que você fizesse as honras da casa, porque o convidado é mineiro, joga no Atlético, é muito querido pelos torcedores aqui no nosso país, e é muito competente também. Boa tarde pra você, Everton. Quem que é, hein, gente? Quem é, meu Deus? Buenas, buenas, muchacha. Alô, Dedê. Bom, e joga muita bola, e é muito querido, e já tem números muito expressivos por aqui. Quando deixou o Brasil, deixou como o melhor jogador do campeonato, e nós estamos falando de Gustavo Scarpa, que ontem, inclusive, aqui na Band, eu disse, torcida do Atlético, importante que você desfrute dessa figura... É a alegria dele, é a alegria dele, é uma alegria. Que, de fato, é muito querido já, com tão pouco tempo, já é muito querido aqui em Minas Gerais, e, poxa, que legal poder dividir esse espaço aqui com você, Scarpa, e já que a Renata me concedeu essa honra de abrir esse papo com você, eu já queria, já vou começar a botar o Scarpinha na parede, sobre essa questão da queda de rendimento mesmo, Scarpa, porque a gente viu esse time marcando pressão e encantando na chegada do Milito, depois de um período de muitos desfalques, e aí o time teve uma queda acentuada, e agora o time começa a dar as caras de novo. Por que que houve essa queda, Scarpa, de um início avassalador, depois dessas derrapadas e agora a retomada? Bem-vindo. Valeu, Eric, mas muito cedo essa, hein? Deu nem pra aquecer. Bom dia, bom dia, Everton, bom dia, Denilson, Renata, um prazer estar aqui no programa de novo. Ah, a gente passou um momento um pouco complicado aí, né, com alguns desfalques, né, bastante gente machucada, alguns na seleção, então acho que a gente tentou fazer o melhor com o que a gente tinha, né, bastante improvisação e tal, mas acho que não há desculpas, né, nós somos profissionais, a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Infelizmente não deu certo, né, acabou que o nosso futebol encantou bastante, assim, com a chegada do Milito, passamos esse momento difícil, mas aos poucos a gente está se reajustando de novo. Scarpa, boa tarde pra você, vamos ao que interessa e me interessou muito, que vitória do Galo no final de semana. Pronto. Que loucura, que jogo, 11 da manhã. Legal esse horário aí. Aquele horário que o jogador não gosta, mas a gente ama, não é? Eu em casa, tranquila, comecei a ficar nervosa e de repente aquele final, um 3x2, o Galo com o homem a mais, vocês se reconstruíram no jogo, é uma partida que marca não só os três pontos, a condição, o Grêmio voltando na arena, mas principalmente é legal pra motivação pra sequência da temporada. Obrigada pela participação. Valeu, Renata. Um prazer falar com você de novo. Esse jogo foi muito esquisito, assim, a gente comemorou, né, quando o Grêmio teve um jogador expulso e de repente estava 2x0 pra eles e bola na trave, mas acho que a equipe teve uma parte mental, assim, muito forte nessa partida e conseguimos uma excelente virada pra gente tentar uma retomada boa, assim, no Campeonato Brasileiro. Mas foi um jogo muito difícil. Eu sei que você ficou feliz aí por mim, pela vitória, mas por outros motivos também. Eu fiquei feliz que você fez gol. Quando saiu o segundo pênalti, eu falei, cadê o Scarpa? Não é possível ir agora. Fiquei com medo ali. Mas aí o Brian Palácio foi muito bem, não é? Também apareceu e cobrou de uma maneira muito efetiva. Agora, são jogos assim, Dedê, que mudam, às vezes, a dinâmica de um campeonato. E o Atlético, você, ao contrário de mim, Scarpa, ele está na bronca com você por causa da Copa do Brasil, São Paulo. Eu vou trocar umas ideias com ele. Vocês deixaram com crueldade pra aprontar no finalzinho. Estou vendo umas entrevistas dele aí. Eu vou trocar umas ideias com ele agora em rede nacional. É fake, é fake. O Scarpa, primeiro, um abraço pra você. Sempre é muito bom conversar com você. Você mostra uma maturidade, discernimento, um profissionalismo por onde você passou. A época sua do Palmeiras foi maravilhosa. Ídolo do Palmeiras. Está se tornando o ídolo do Atlético Mineiro. Teve a sua realização de sonho, né? Que eu lembro que a última vez que a gente conversou, você estava partindo pro futebol em inglês. Então, você teve essa experiência. A Lucélia, ó. Por que eu falei da Lucélia? Nossa! Olhou pra mim e falou da esposa. Ih, mano. A Renata falou aqui, Scarpa. Rapidinho. É uma bobagem. Vai, é uma bobagem. Mas a Renata falou aqui do jogo das 11, que é um horário extremamente difícil. Rapidamente, fala como é que é a alimentação nessa manhã antes do jogo. E a segunda pergunta pra você. Esperava o Galo numa situação melhor a essa altura do Campeonato Brasileiro? A essa altura da temporada? Um abraço, mano. Prazerzão, Denílson. Uma honra, satisfação demais falar com você sempre. Tô feliz com o meu momento e tal. Realizei, como você disse, o sonho na Europa, né? Em partes. Realizei em partes, mas tá tudo certo. Esse jogo das 11 não foi tão ruim porque a gente jogou no sul, né? Então não tava calor. Já é um adianto. Mas sete e meia da manhã, comer macarronada... É isso que o público quer saber. Mas assim, graças a Deus, né? A gente tem a condição ali de escolher alguns homens, sei lá, quantos misto quente ou coisa do tipo, mas eu vou na macarronada, um filé de frango. É diferente comer isso sete e meia da manhã, mas é o que precisa pra dar um sustento ali. E em relação à nossa posição no Campeonato Brasileiro, com certeza a gente gostaria de estar melhor no campeonato. Mas a gente tem que ver o copo meio cheio também, né? A gente continua vivo na Copa do Brasil e na Libertadores. E com tantos desfalques e convocações em um período de tempo que a gente teve aí, acho que o ano tem sido positivo até o momento. Agora, Scarpa, você viveu bem essa realidade do Campeonato Inglês. E eu queria te perguntar mais sobre como eles têm consideração, como eles enxergam os jogadores brasileiros que lá atuam. Porque, por exemplo, aqui eu vejo que muitas vezes Alisson e Ederson não são valorizados pelo torcedor brasileiro. Você vê, por exemplo, o Bruno Guimarães. Agora sim, é um cara que está com mais maturidade por lá, aparecendo. Enfim, vários nomes do Brasil. O Arsenal que tem, o Gabriel Martinelli, o Gabriel Jesus e por aí vai. Como é que você vê a relação do torcedor inglês e da principal liga do mundo com os nossos jogadores? Renato, eu gostaria de entrar nesse assunto mais a fundo. Porém, eu fiquei tão pouco tempo que nem deu para aprender muito sobre isso. Mas, tipo assim, os brasileiros que chegam lá e jogam têm um carinho muito grande dos torcedores ingleses. Porque o futebol brasileiro, mesmo estando não tão em alta, o jogador brasileiro tem um toque diferente na bola, uma batida diferente. Então, eles têm um carinho especial por nós. Mas acho que o que eu consigo falar é isso. É, porque os jogadores no Brasil, eu acho que estão lá na Europa, os brasileiros que lá estão hoje, é um momento em que eu sinto uma retomada. Eu sinto que alguns atletas estão aparecendo bem. Por exemplo, o Rafinha fez quatro gols no final de semana, três gols no hat-trick no final de semana, e acabou que não foi chamado para a seleção, Dede. Eu vou aproveitar esse momento Europa, em cima da sua pergunta. Eu acho que essa o Scarpa vai conseguir responder com uma tranquilidade. Comportamento de arbitragem. Você ficou um tempinho lá na Europa, é um comportamento completamente diferente, né, Scarpa, do que a gente tem acompanhado nos últimos anos aqui no Brasil, essa questão da arbitragem, né? Sim, isso é bem diferente, mas eu acho que... Bom, tem como tirar o retorno aí? Pode. Fica o meu ouvindo, tá? Fica tranquilo, irmão. Cortou o cabelo, tá suave. Tá nesse... Bom, Denise, isso é bem diferente, mas eu acho que é o comportamento tanto do árbitro quanto dos jogadores, sabe? O jogador lá acaba dando mais espaço para o árbitro, porém as decisões lá são muito mais assertivas. Tivemos alguns lances aqui, cara, surreais, que é difícil de acreditar, é difícil de acreditar que tem VAR. E muitas vezes eu acabo nem culpando o árbitro, sabe? Porque a responsabilidade acaba sendo mais do VAR, tipo, de não recomendar a revisão de algum lance, sabe? Eu não quero nem citar alguns lances que estão muito vivos, assim, na minha memória, para não dar nenhum problema. Mas eu acho que a arbitragem está passando um momento complicado, mas o jogador brasileiro também dificulta, às vezes, o trabalho do árbitro ali no campo. Eu acho que os dois lados aí precisam melhorar bastante e a Inglaterra acredito que seja um bom exemplo para a gente seguir. Agora, Scarpo, vou passar a palavra para o Everton Guimarães, já retomamos o sinal com ele. Mas o que você achou, particularmente, dessa nova resolução de apenas os capitães poderem se dirigir aos árbitros aqui no Brasil? Algo que a gente acompanhou na Olimpíada também. Você acha que isso vai dar certo? Nós vamos conseguir nos adaptar a esse novo formato? Eu acho uma boa. É um outro extremo, né? Você deixa de ser livre para qualquer um poder reclamar para apenas um jogador. Eu acho que daqui a pouco a gente encontra um equilíbrio nisso e eu acho que os árbitros precisam estar bem receptivos para as críticas dos capitães. Não adianta você apenas permitir o capitão chegar e também não dar moral nem para o capitão que quer argumentar algum lance ou coisa do tipo. Mas, de novo, eu acho que o comportamento tanto do jogador quanto do árbitro precisa ser melhor um pouco. É verdade. Everton Guimarães é contigo. É verdade. É verdade. É verdade. Então, Scarpa, a gente nota uma diferença muito clara de uma campanha de campeonato brasileiro e da segunda melhor campanha da Libertadores. Falando de Copa Libertadores, por que o Atlético foi tão bem na Libertadores e no campeonato brasileiro? E aí o torcedor, poxa, será que eles estão escolhendo competição? Eu tenho certeza que não. Mas, por que que na Libertadores a coisa tem sido tão diferente? Por que foi um futebol tão seguro na Libertadores e nem tão seguro no Brasileirão? Ah, nessa primeira fase, né? Porque contra o São Lourenço foi um aperto também. Eu acho que a primeira fase, assim, a gente estava com o time... Ah, foi mais o começo do trabalho do Milito, então a gente estava num ritmo muito bom de vitórias e tal. E como você bem disse, né? A gente não está escolhendo o campeonato. É claro que a gente percebe a dificuldade de uma conquista num campeonato brasileiro, né? Está muito distante. O nosso objetivo acabou se tornando um G4. Mas é isso, a gente tem conversado bastante para tentar manter o alto nível em todas as competições. A gente sabe que o calendário brasileiro é cheio de jogos, né? Porém, eu espero que continue assim até dezembro, né? Que é sinal de que nós estaremos vivos em todas as competições. Então, continue assim. Mudar um pouquinho de clima dessa conversa, Scarpa. Recentemente, vocês atuaram contra o São Paulo. Vocês conseguiram um resultado positivo. Você não aguenta, né? Mas é... Foi uma semana, obviamente, muito triste para o futebol brasileiro, para quem ama esporte, para quem ama futebol, ainda mais nós que me colocam nesse combo, né? Um ex-atleta. E aí você vê um companheiro perdendo a vida. E depois do jogo, Scarpa, muitos jogadores por parte do São Paulo falaram dessa questão emocional que acabou sendo afetado por causa do desempenho. Vocês, por parte do Galo, também sentiram alguma situação mental, emocional durante essa partida, Scarpa? Não, é claro que ali no minuto de silêncio a gente acaba sentindo um pouco mais, né? Durante a semana nós já estávamos bem atentos às notícias, né? Esperando um desfecho positivo que, infelizmente, não aconteceu. Foi um momento triste ali, porque quando acontece com um colega de profissão, né? Algo tão próximo da gente faz a gente valorizar mais a vida e até conversamos sobre isso ali antes do jogo. Mas eu não confesso, Denilson, que eu não percebi, pelo menos não conversei com ninguém do São Paulo, não fizeram menção alguma desse fato. E da nossa equipe também acho que não chegou a nos dar uma motivação a mais ou também impactar negativamente de alguma forma, sabe? Entendi. Agora eu também mudo o assunto, Scarpa, porque foi uma surpresa a atuação do Fluminense diante de vocês, uma vitória em Minas, um time que até bem pouco tempo, para muitos, seria rebaixado. E agora não só o Flu venceu vocês em Minas, como é o adversário da Libertadores. Então, eu quero a sua avaliação em relação a esse time, que ganhou, por exemplo, a figura do Thiago Silva, que é um cara experiente, né? Um cara que traz maturidade para essa equipe. E, na sua opinião, também uma outra pergunta que eu acho que é bem válida, a questão da janela. Finalizamos essa janela com mais de 100 nomes contratados e muita gente está dizendo que o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro fizeram as melhores janelas. Para você, qual time contratou melhor, se reforçou mais agora nesse meio de ano? E para falar do Flu um pouquinho, que é um adversário que toda hora está na sua vida? De um jeito ou de outro, né? É, de um jeito ou de outro. Sem dúvida nenhuma, a chegada do Thiago Silva foi essencial para essa fase muito boa do Fluminense. É um cara que dispensa comentários da carreira dele. Está sobrando no Brasil e vai sobrar, porque ele é muito diferente mesmo, muito acima da média. Vai ser, com certeza, um excelente confronto, muito difícil. Infelizmente, vamos pegar o Fluminense nessa fase boa deles agora, né? Poderia ter sido um pouco velho, mas com certeza vai ser um grande confronto. E em relação a contratações, acho que todos os times que você citou mandaram muito bem. Contratações, algumas pontuais, assim, mas mandaram muito bem. E aqui no Galo também a gente contratou, acho que dois ou três, não me lembro ao certo. Mas também pontuais, que tenho certeza que vão nos ajudar ao longo da temporada. Scarpa, eu tenho certeza que você está feliz aí no Galo. O respeito já existe, a torcida tem uma consideração enorme. Você é um cara que vai muito bem no quesito gols, assistências, né? Eu acho que você se apresenta muito para o jogo, facilita a vida do Paulinho e também do Hulk ali na frente. E nós sempre estamos aqui acompanhando a sua carreira, torcendo por você, porque figuras assim que se preparam, que vão além, que não ficam apenas aquela parte rasa do futebol, isso seria muito melhor se nós contássemos com mais Gustavos nessa trajetória. Então, que você continue assim, um cara família, um cara que faz bem ao futebol brasileiro. E estamos aqui na torcida pelo seu sucesso. E fica tranquilo, pai, vai chegar, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo, papai. Papai esperou uma cotinha e chegou. Ano que vem, eu amei do ano que vem, se Deus quiser, estamos lá no podcast, vamos conversar muito aí sobre esse assunto. Um beijo, viu, mano? Olha, só posso agradecer. Sucesso, meu parceiro. Renato, Ademilson e Everton, valeu demais. Prazerzão, hein? Obrigado pelas palavras aí, Renato. É nóis. Você merece. Gente finíssima. E um cara muito talentoso. Gustavo Scarpa, o nosso convidado. Falei que era especial. Agradeço ao Everton e ao Ademilson pelas perguntas. E já emendamos o assunto Corinthians. Situação muito ruim no Campeonato Brasileiro. Vivo na Copa do Brasil, na Sul-Americana. E agora, com um tempinho pra treinar, um pouquinho mais, organizar a casa. Vrau! Deu! Deu, deu, deu! Ufa! Um respiro. Vamos! Vamos! A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro ainda está longe de ser tranquila. Mas a vitória contra o Flamengo, que briga pelo título, trouxe um pouco de paz para o elenco trabalhar nesta data FIFA e melhorar ainda mais. A comissão técnica gosta do que está vendo. A gente pode jogar a Bahia. Jogamos contra o Bahia e fomos superiores. Jogamos contra o Fortaleza e fomos superiores. Contra o Atlético Mineiro, também fomos superiores. O que acontece é que, quando a bola não entra, todo o trabalho é ruim. Mas, internamente, sabemos que estamos fazendo um grande trabalho. Sabemos que estamos fazendo um grande trabalho. O próximo compromisso será outra parada dura. Reverter a derrota para o Juventude nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será dia 11, em casa. As Copas, afinal tem a Sul-Americana também, não são prioridade. Mas, é claro, não estão descartadas. Sobre reforços, o Corinthians encerrou esta janela com sete contratações. Seriam oito, mas não conseguiu acordo com o Tijuana do México para trazer o atacante paraguaio Carlos Gonzalez. Com este elenco, o timão vai até o final do ano. A gente está conforme. Estamos satisfeitos com os reforços que chegaram. O clube fez um enorme esforço. Para jogar no Corinthians, os jogadores precisam ter postura. O mercado foi muito difícil. Sabemos as dificuldades que o clube está enfrentando. E estamos muito felizes com o elenco que temos. Falando nisso, o espanhol Hector Hernandes, que fazia sua estreia como titular, deixou o jogo diante do Flamengo aos quatro minutos. E uma lesão muscular foi constatada na coxa direita. O timão não deu prazo de retorno. O período sem partidas oficiais veio a calhar. Ainda sobre a vitória para cima do rubro negro? Polêmica. Emiliano Dias foi expulso no segundo tempo. Kaká, Yuri Alberto e Carlos Alcaraz também receberam o cartão vermelho. O auxiliar Alvinegro disse. Não falei nada na partida, mas o árbitro queria tirar ele ou eu. Estava buscando algo. Com o Corinthians não se mexe. Somos 35 milhões de torcedores. Tem que tomar cuidado. Se querem tombar o Corinthians, terão de matar 35 milhões de pessoas e não é tão fácil. Não queremos que nos ajudem, mas não nos prejudiquem. Com isso, a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil soltou uma nota repudiando a fala do argentino. Dizendo que é uma lástima utilizar uma torcida de massa como ameaça aos árbitros e para intimidá-los. Tentando colocar medo, aterrorizando e inflamando a torcida sem medir as consequências disso. E que medidas cabíveis serão tomadas a respeito do fato. Polêmicas à parte, o Corinthians segue sua dura jornada de 2024. Porém, com um pouco mais de esperanças, é verdade. Ah, vamos abordar o assunto Corinthians e também o Mercadão da Bola, o fechamento da janela. Mais de 100 nomes apareceram aqui no Brasil. Novidades para os clubes. Agora, para a parte número 1 do Brasil, vai começar com o João Paulo Capelanes. Está mais calmo, Capela? Não, até porque o Atlético contratou um reforço nessa janela de transferências que fecha hoje, né? Marcos Vitor, reserva do reserva do reserva do Bahia. Gente, começou ácido. Chico Garcia, você já se recuperou, o Scarpa? Está feliz com a vitória lá na arena. O Scarpa é gente boa, mas eu ainda não estou recuperado. Eu só queria mandar um beijo para a corintiana mais linda do mundo. Mila, meu amor de aniversário. E a gente aqui só fala o seguinte, é a mulher perfeita para Chico Garcia. Parou de escrever aqueles livros, né? E aí, você já encontrou a mulher perfeita também, Scarpa? Quero mandar um beijo aqui para a corintiana mais linda também da minha vida, Anne, que está assistindo a gente agora. Beleza, menino, está ligado. Você tinha falado, nós estamos assistindo. Ele tinha falado, ele tinha falado, Pat? Parece que ele tinha falado, Pat? Não começa a me publicar, Andrão. A corintiana é da hora, viu? É bonita, é inteligente, cuida do nosso Juvena. Agora, Ulisse, você está avulso? Opa! Estou avulso. Manda beijo para alguém, manda beijo para alguém. Manda beijo para o Denil, chuchou, que tenta do mundo. Meu Deus, que casca de banana. Fechamento, pai. Bagulho é louco. Vamos que vamos. Sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Aquela saída pela tangente. Que isso, meu. Você é a figura, velho. Precisa de uma tangente, né? Vou passar isso. Vamos mandar beijo também, né? Maria Lucier. Um beijo para você. Pouca gente sabe que o nome da Lucier é Maria Lucier. Dede, agora você só anda com a carteira aberta. Você está louco. Vixe, Maria. Meu Deus do céu. Você está louco para o Denilson. Empresário. Eu nunca vi a carteira dele. Ei, empresário, qualquer coisa, meu. O DVD está aí, pai. Estou para voltar, porque está osso. Para quem está aqui também, Ronaldão, está de boa. Então, eu quero mandar um beijo ao vizinho do Ulisses, que mandou abaixar o som para dar aniversário do Ulisses. Está aqui em Guilherme, o último vizinho. Mas alguém foi? Baixa o som, o Ulisses. A gente não viu. Já dei hoje um bom dia, uma boa tarde. As boas-vindas a Everton Guimarães, que já bateu um papo com o Gustavo Scalipo aqui no Jogo Aberto. Teve pênalti no papo? Não, não deu tempo. Não, não. Demora mais ter pênalti. Não teve pênalti. Agora teve um detalhe. E você não vai mandar beijo para ninguém, meu amor? Eu mando beijo, primeiro, para o Ati. Para o meu irmão, Rafael. O Ati, o Lucas e o Mateus. Era um beijo só. É, eu tô tarde. Eu paro por aí. É um beijo bonzinho. Agora, um beijo, muita gente está mandando para aqueles que não contrataram. Porque Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, foram as compras. E aí, a gente vai analisar essa janela agora, juntos. Porque temos muitos nomes. Eu não vou nem ler aqui. Isso aqui fica só a título de curiosidade. Mas foram 101 nomes. Ultrapassamos mais de 100 jogadores chegando neste final de janela. Que crise dos clubes é essa? Aqui, alguns exemplos. Então, a gente está vendo quem é que foi. As compras, quem foi mais agressivo, quem batalhou mais. Por exemplo, o Cruzeiro já foi mostrando esses nomes gradativamente. Mas o Botafogo mostrou qualidade neste final de janela. Então, é um time que ocupa a liderança da competição, está na Libertadores e se reforçou com atletas bem conhecidos e renomados. O Flamengo também colocou a mão no cofre, abriu o cofre, gastou dinheiro, principalmente pela possibilidade das lesões e as ausências de jogadores importantes para o Tite. E vimos que o Cruzeiro, com a nova SAF, também trouxe nomes que são valorizados no nosso mercado. Agora, com vocês, a pergunta é a seguinte. Quem foi o mais agressivo, quem foi o mais assertivo na janela de transferências, hein, Capela? O Flamengo, para mim, contratou em qualidade acima dos outros, em menor quantidade, se a gente for comparar Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Atlético-Aniense, entre outros clubes aqui. Vem cá. Alcaraz, muito bom jogador. Cartão de visitas não foi dos melhores, né? A esquerdinha dele anda, hein? Não foi? A esquerdinha dele anda bem. O Alcaraz? É. O tenista. O tenista. O Bruno também foi eliminado agora. Ele está falando do tenista. Ele está com o problema mental lá no US Open. O Alcaraz, para mim, muito bom jogador. O cartão de visitas não foi dos melhores, que não foi bem, né? No estádio do Corinthians e tal. O Gonzalo Plata é que o Corinthians tentou, mas muito, e não conseguiu. Que é bom jogador também. Chega para mim, vestir a camisa e ser titular. Eu acho que ele tem condições para isso. Titular? Porque o Everton Cebolinha está fora. Então, eu acho que o Flamengo, ele tem certas carinhas. O Bruno Henrique não é mais aquele Bruno Henrique de 2019. Mas o Liz Araújo está jogando bem. Está jogando bem, mas eu acho que tem essa brechinha. O Bruno Henrique está no bolso do Wagner. Michael, que infelizmente se machucou. Baita contratação. Todos os clubes do futebol brasileiro queriam. E, para mim, a melhor contratação dessa última janela, disparado o Alexandre. Mas vai gastar a bola no futebol brasileiro. Eu tinha algumas ressalvas quando ele jogava no futebol europeu. Muitas vezes caindo mais como zagueiro, mais como lateral. Na seleção, o brasileiro nunca conseguiu se consolidar como grande lateral esquerdo. Mas no futebol brasileiro vai ser titular incontestável desse Flamengo. Para mim, o Flamengo foi o melhor. É, e deixou uma boa impressão na Juventus lá na Itália, não é? Agora, Chico Garcia, para você. Eu fico, o Flamengo fez uma boa janela, mas eu fico entre o Botafogo e o Cruzeiro. Pela interferência no time. Porque se a gente analisar os jogadores que o Botafogo trouxe, e até antes dessa janela, mas a gente está analisando mais especificamente essa janela, né? Porque já tinha trazido o Luiz Henrique, por exemplo, que faz uma diferença absurda. Mas o Igor Jesus, na ausência do Júnior Santos, cara, que foi um cara que chegou de graça. Ele estava lá nos Emirados Árabes, o Botafogo já tinha acertado um pré-contrato. Surgiu muito bem no Curitiba. De repente, estava lá, chegou em 13 jogos, ele marcou 6 gols. Ele chegou com uma influência muito direta no time. E é um time que está ajustado, né? Agora o Alex Telles. O Alex Telles ficou livre no mercado. Os clubes se estapearam, foi lá o Botafogo. Não, vem, é meu. E o dinheiro que o Botafogo está investindo, né? O Matheus Martins. E o Cuiabano que saiu machucado na última partida contra o Fortaleza. Aí você já vem com um cara como o Alex Telles para substituir. Exato, exato. O Cuiabano até saiu barato, porque o Grêmio não utilizava. E em determinado momento foi titular do time. O Almada. Olha o custo do Almada, cara. 20 milhões de euros. O Matheus Martins, 10 milhões de euros. E o Cruzeiro. Por isso que eu fico entre os dois. Mas eu ainda escolheria o Botafogo. Mas a janela do Cruzeiro é espetacular, porque ela mudou o time de patamar, na minha opinião. Sgarve. Se eu fosse falar, um jogador seria o Thiago Silva. Para destacar, a principal contratação da janela para mim é o Thiago Silva. Para mim, quando a gente fala em mudança de patamar, o Fluminense estava ali na lanterna. Cresceu muito com a chegada do Thiago Silva. São os números que estão aí, né? De gols sofridos depois que ele chegou. Enfim, para mim é a principal contratação. Só que é muito difícil falar em nomes e não pensar no Botafogo. O Botafogo fez contratações assim, que seriam titulares em qualquer time do Brasil. O LRO, não sei falar direito o nome dele, que é um francês, mas é um jovem super promissor. Que é muito raro ver chegando da França aqui no Brasil. Um francês super promissor. Vitinho, muito bom jogador. O Almada também é um cara que tem mercado em muitos clubes no mundo. Então, para mim, o Alex Teres também, lateral que há pouco tempo é da seleção brasileira. Para mim, é assustador a janela do Botafogo. Olha, a gente vai continuar batendo esse papo. Ulisses, o Dedê vai falar mais sobre o assunto. O Ronaldo também, o Everton. Mas agora para o YouTube. Quero ouvir todo mundo. Estou curiosa para saber a opinião sobre a janela de transferências. Então, e para você, quem foi melhor ao mercado neste momento? Eu vou começar a ser o comentarista. Eu diria o Thiago Silva, assim como fez o Juvetrica, falou do Thiago Silva, que mudou o patamar do Fluminense. É verdade. O São Paulo contratou quem agora? É, alguns jogadores. Jamal Lewis, Santiago. E tem o Santiago Longo. Como? Santiago Longo. Você já conhece o Santiago Longo? Você conhece ele? Gente. Eu não conheço. Se você conheceu o Longo, é o quê? Ele é irmão do Costa Curta. Deixa eu finalizar aqui, não me atrapalha. Parente do Costa Curta. Você que chamou o Sgarve. Não, era porque ele falou do Thiago Silva e eu achei legal o Thiago Silva. Mas não era para... Está tudo bem. Agora, o Corinthians. Você tem que falar do Corinthians? Claro, fale. Porque o Augusto Melo, ele foi, no começo do ano, ele foi abalvoado por todos os lados. Porque falaram o quê? Ele falou, olha, eu vou trazer quatro jogadores. Quatro jogadores para entrar e fazer. Merecimento. 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 Não, mereceu, mereceu. Ele pediu, né? Ele pediu, ele pediu. Mas trouxe quatro caras aí que entrou e mudou o Corinthians. Hugo. Verdade. Não, boa contratação. Justo, muito boa. O André Ramalho. Boa contratação. Você só não pode deixar ele na zaga, mas tem que deixar ele para frente. Pronto. Mas ele é zagueiro, você não pode deixar na zaga. E ele falou, vou trazer quatro caras para jogar. E ele falou, vou trazer quatro caras para jogar. Pode deixar o Hugo no gol. O Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes. E o Thales Magno. E o Martínez. O Martínez. Martínez só invertendo. Então o Corinthians fez a contratação que tem que fazer e o presidente também. E mais o Thales Magno, né? Então. É, é. O Thales Magno, esse menino, que faz gol, entra, faz gol. Né? Então a janela do Corinthians vai melhorar. Você está pensando na contratação do São Paulo, fica imaginando. Vai melhorar. É, você está pensando bastante. Mas o Palmeiras, por exemplo, trouxe o Felipe Anderson, o Maurício, só para a gente ensinar alguns, o Giai. O Palmeiras nem foi no mercado. Não? É. Mas a quarta maior condensação da janela em termos financeiros é do Palmeiras, o Maurício. Ah, mas foi lá só para falar que foi. Mamãe foi lá porque a mamãe quando vai no mercado é diferente, né? Ela traz avião, traz tudo. Ela amplia o mercado, né? Agora, Ulisses, e para você? Quem se deu bem? Quem foi mais cirúrgico? Olha, eu acho que... Nossa, doeu. Pelo que eu estou vendo, a gente tem que analisar o resultado no campo de jogo já, né? O Corinthians fez contratações pontuais, eu concordo com o Ronaldo, o Futa Tacular. Conheço. Mas, assim, um cara que está me chamando a atenção, você pegar nomes, o Flamengo fez contratações, nossa, maravilhosas, qualquer clube do futebol brasileiro, o Botafogo foi muito bem, indiscutível, mas pegar como efetivamente no campo de jogo, jogando, atuando, que é o que a gente tem que analisar, o que a gente vê lá dentro das quatro linhas. O Maurício, para mim, Palmeiras, acerta no quesito, assim, quando o Veiga não está, esse cara tem entrado e feito muito bem o papel, eu acho que, para mim, a grande contratação é o Maurício. Eu souberto que ia falar do Maurício também. Eu vou botar mesmo. Voltamos. Vou falar do Maurício também. Ah, deixa eu falar uma coisa, o Negão ficou tão preocupado comigo que ele fez compagem. O André Amaro é bom, o Zagueiro, mas não pode jogar na zaga. O Negão só tem um alarme falso, que é para eu não ficar tão triste, mas eu estou triste. Ah, eu achei que tinha terminado. E está gripada hoje, também. É um alarme falso, porque, de verdade, vem de um jogador como o Maurício. Renata Fan, para você, 15 minutos. Obrigada. Dá para falar do Maurício, eu ficaria com 10 segundos. Essa é esperta, hein? É, gente, que coisa. Um jogador como o Maurício, na minha opinião, nunca poderia ter sido vendido para o mercado interno, independentemente do clube, independentemente do caso do Palmeiras. Era jogador para estar no futebol europeu, para se desenvolver ainda mais no Inter. Mas, ok, as necessidades, a falta de uma boa gestão colorada, isso tudo acabou precipitando o processo. O Palmeiras queria muito tempo, já era para ser no início do ano. O Henry, que deu a letra, lembra? E pronto. Está no YouTube mesmo. Está no YouTube mesmo. E agora já está aí fazendo gols, já está aí aparecendo no time, se soltando. Mas você não acha que os clubes que fizeram muitas contratações no meio do ano, fizeram contratações mais por necessidade? Por exemplo, o Botafogo fez por muita necessidade, para reforçar mais seu elenco. O Cruzeiro teve que repaginar. Ah, fizeram muitas contratações. E o São Paulo? O Bolamento estava se contratando bem, porque teve muita lesão. Exatamente, mas é esse o meu ponto. Quando o time está muito bem estruturado, faz uma ou outra contratação, geralmente porque você não precisa fazer tanta coisa. É, o Inter, assim, sem sacanagem, o Inter foi um time que investiu muito na primeira janela. É isso. E aí você não precisa tanto nessa segunda. Exatamente. Claro, não podia sair tanta gente, né? E o São Paulo contratou? Saíram titulares, outra coisa. Isso é ruim. Vocês falaram do Fluminense, eu só queria acrescentar uma pequena coisa. Para mim, você ganha muito com o Thiago Silva, mas você perde muito sem o André. Totalmente. Porque o Pilar, a retomada do Fluminense deu ao Thiago Silva, que está todo mundo dizendo. Mas a volta do André também, de uma lesão longa, isso mudou o panorama do time no meio do campo. Então, vamos ver agora sem o André, né? Mas essa é a necessidade. Bom, agora quero falar de um jogador que está em alta e está na seleção brasileira e, neste momento, falando ao vivo, Estevam, olha este menino, este moleque prodígio e que agora é de contratação. Foi um pouco difícil, porque profissional e base são coisas totalmente diferentes. Sofri um pouquinho, soube lidar, mas graças ao Abel, à comissão técnica dele, aos jogadores, pude estar crescendo, pude estar aprendendo com o meu pai também, meus familiares, que me ajudaram bastante nesse processo, que no começo do ano foi um pouco difícil, que sofri bastante e, graças a Deus, pude estar me desenvolvendo junto com eles, com as atletas que estavam lá, que eu comecei uma técnica que me dava conselhos diariamente e pude estar crescendo, acrescentando bastante no futebol para estar onde eu estou hoje, jogando o que eu estou. A dificuldade, cara, é que eu nunca fui o mais forte, nunca fui o mais rápido do time, nunca fui o mais musculoso e Deus sempre tem me ajudado nisso, cara, porque você acaba jogando com um cara que são anos mais velhos, que ele tem mais experiência, mas que acabam cortando o caminho, por isso que eu sofri um pouquinho nesse começo, mas agora já tenho jogado com mais inteligência, desenvolvendo bastante meu futebol, acho que nisso que eu tenho acrescentado bastante. Boa tarde, Estevam, Robson de Lázari, Rádio Transamérica. A última vez que a seleção brasileira jogou aqui em Curitiba, você não era nem nascido, em 2003, e era um ano e pouco depois da conquista do Penta, o time tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Kaká, enfim, muitas estrelas. Como é que é ter esse peso agora dessa camisa e jogar aqui na cidade que há mais de duas décadas não recebe a seleção brasileira, você entende que isso também vai ser importante para vocês darem alegria para o torcedor daqui que vai ver a seleção de perto depois de tanto tempo? Bem, eu acho que todo lugar que a seleção brasileira vai, acho que é um motivo de muita expectativa, que querendo ou não é a maior seleção, e estar voltando aqui, e eu poder estar aqui, acho que significa muito para a gente, que a gente vai tentar dar essa alegria bastante para os torcedores e nos jogos, e espero que a gente venha ter bons resultados. Olha, já estamos aqui de novo no estúdio, batendo papo, falando qualquer coisa. É uma turma muito animada. Agora, Everton Guimarães, eu não canso de dizer, aqui neste programa, a primeira pessoa que ostensivamente falou, elogiou e enalteceu o futebol do Estevam foi você, desde a época do Cruzeiro. Renata, nós que somos do Pombal, Renata, nós que somos do Pombal, e eu sempre digo que da ponte para cá o mundo é diferente, nós que somos do Pombal, pelo olho do menino, a gente sabe o verme que ele tem. Então, muito jovenzinho, aquelas perninhas fininhas, eu olhava para esse moleque jogando ainda com a camisa do Cruzeiro e falava, bola de ouro. Eu nunca errei numa previsão, Renata, sabe que eu sou oráculo. Bola de ouro, bola de ouro, Renata. Esse moleque, quando baixar na Europa, não sei se no clube que eu comprou, mas, ou lá, ou em qualquer outro grande clube da Europa, esse menino vai ser bola de ouro. É um talento absurdo, é uma cabeça muito boa, porque tem todo o apoio da família e foi muito bem cuidado. Durante um período aqui no Cruzeiro, não é por isso que o Cruzeiro o perdeu, mas muito bem cuidado no Palmeiras, antes dessa baderna toda que aconteceu no Cruzeiro, muito bem cuidado. É um moleque centrado, sendo preparado para ser bola de ouro. É um talento acima da média. Seleção Brasileira conta com, se, por exemplo, a Espanha tem Lamine Amal, o Brasil tem Estevão. O Brasil tem Estevão de um lado, o Brasil tem Vini do outro, né? E nós estamos muito bem servidos de jogadores de frente. Esse menino é um fenômeno e será bola de ouro. Quem viver, verá, Renata Fan. Tomara, porque o Brasil precisa de talentos reconhecidos, chancelados. Estamos na expectativa pelo Vinícius Júnior. Talvez ele seja, sim, o número um do mundo. A concorrência hoje não é tão pesada como já foi em outras épocas, analisando o que ele fez na temporada. Agora, o caminho do Estevão, até o Capelani falava, ah, tem que ver, né, no Chelsea. Realmente, o Chelsea não passa pelo melhor momento, mas numa dessas um cara chega e muda a história de um clube, não é? É. É. Vou mentir para vocês. Nossa, que empolgação. Não, não vou mentir para vocês, né? Mais ou menos. Se a gente for falar do Chelsea aqui, pô, a última grande temporada que fez, 2020, 2021, com o título de Champions, né? E ainda assim, não tinha... É, passando pelo Palmeiras. Exato. Não tinha... Eu vou falar que não tinha grandes jogadores, por isso. Você tinha jogadores interessantes, Jorginho, mas eu acho que assim... Havertz. Exato, mas você tem uma carência... O próprio Thiago estava lá ainda. Você tem uma... Exato. Você tem uma carência de jogadores como, por exemplo, o Estevão. Eu acho o seguinte, eu não sou bacharel em fisioterapia, fisiologia, mas no meu entendimento, que sou apaixonado não só pelo futebol brasileiro, pelo futebol europeu, eu acho que ou o Estevão, ele faz um fortalecimento de massa também, ou ele vai ter bastante dificuldade de jogar. Mas é normal, né? Não, não, não. Eu tenho uma espetacular análise do Capelanes quando o Vitor Roque foi para o Barcelona e ia arrebentar e ia não ser equipado. Não, mas não é isso. Você vai assistir o Barcelona, não. Calma aí. O Estevão vai assistir o Barcelona jogar? Calma. Você tem assistido o Barcelona jogar? O Estevão vai deitar. Para ser torcedor. O torcedor é você. E o Vitor Roque está onde? Está no Barcelona. Mas está no Betis. Está no Betis. Está no Betis. Você tem essa história lá. Eu discordo do Capela, porque o Estevão me lembra muito o estilo de jogo, a característica do Neymar. Meu Deus. Me lembra. Concordo. O Estevão lembra o jogador agressivo, jogador que tem o drible. O Neymar chegou em 2013 no Barcelona, o Neymar chegou também magrinho, chegou daquele jeito e deitou no Barcelona. Foi o melhor jogador do mundo, na opinião. Chegou deitando. Em 2015, talvez tenha sido a melhor temporada da carreira do Neymar na Europa. Sim, sem dúvida. Porque o que ele fez, ele só faltou chover. E agora, o Estevão, gente, me parece muito consciente, mais discreto. Mas no futebol, na hora de exercer o que ele faz em campo, ele é protagonista. Joga muito. O Savinho é forte, campeonato? Oi? O Savinho é forte? O Savinho está melhorando, cara. Mas ele é forte? Ele é musculosão? Ele é fortão? Não. O Rafinha, que está no Barcelona, é fortão, musculosão? O Luiz está falando que o Estevão tem que ficar forte. E esse argumento de que joga no futebol brasileiro, o Cacá começou jogando aqui, Denilson começou jogando aqui, todo mundo, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês querem, de verdade, agora sem avacarar o debate, vocês querem comparar o nível de competitividade do futebol brasileiro com o futebol europeu? É porque vocês não assistem o futebol europeu. Irmão, mas você está errado. Você está errado. Eu estou errado, cara. Vocês não podem valorizar tanto o futebol brasileiro, cara. Olha, tem um recadinho do Chico, mas não percam o fio da meada, que está interessante. Já esteve igual o... Seguiremos agora no YouTube e vamos ouvir Pedro pela Seleção Brasileira. Mudei de ideia, quero chamar o Alisson, mentira, o Pedro mesmo. Ele é um treinador que encaixa com o perfil para ser um técnico de Seleção Brasileira, porque o que a gente sente aqui do lado de fora é que ele abraça vocês, né? Nesse momento até de transição da Seleção e tudo mais. O que você pode contar para a gente do Dorival aí de dia a dia? Ah, o professor Dorival é um treinador excelente, né? Um cara muito experiente e ele consegue se ambientar muito rápido também ao ambiente. Eu acredito que todos os jogadores já se sentem muito confortáveis com ele. É um treinador que consegue deixar também muito claro a ideia que ele quer de jogo e isso é importante também para a gente, porque temos pouco tempo de trabalho e tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar esse caminho que eu falei, de dar vitórias, né? O professor vem trabalhando para isso e tenho certeza que com a qualidade dele, da comissão técnica e também com essa união junto com os jogadores, a gente vai conseguir os objetivos que a gente tem pela frente. Oi, Pedro. Boa tarde. Carlos Gil, aqui da Globo. Tudo bem? Ainda nessa linha do Dorival, um dos grandes momentos da tua carreira foi com ele, né? 2022, campeão da Libertadores, melhor jogador. Ele te conhece muito bem, acho que por algumas circunstâncias, talvez você não tenha sido chamado por ele ainda. Teu nome sempre esteve ali circulando e, enfim, você se conhece. Como é que foi esse reencontro? Vocês já conversaram alguma coisa sobre o papel que ele espera de você dentro de campo? Porque a gente também sabe que esse, na tua posição, esse centroavante, esse 9, em alguns momentos foi utilizado, em muitos momentos não foi utilizado, dependendo do esquema de jogo que a seleção vai utilizar. E nessa data FIFA, especificamente, alguns jogadores que estiveram na Copa América não vão poder estar, então, talvez isso já cause uma mudança mesmo de sistema de jogo. Vocês já chegaram a conversar? Ontem foi um treino muito rápido, né? Mas como é que foi esse reencontro com o Dorival? Ah, foi muito bom esse reencontro com o professor Dorival. Não só com ele, mas com toda a comissão técnica ali que eu pude rever. Estou muito feliz aqui de estar novamente com eles e espero que seja mais um ciclo vitorioso junto com eles. Mas ainda não tivemos esse papo, né? Chegamos ontem, foi um dia muito corrido ainda, não treinamos ainda, tivemos só a recuperação ali do jogo de domingo. Mas fico feliz de estar aqui novamente com ele, com toda a comissão. Espero que a gente possa fazer juntos um grande trabalho e levar a seleção brasileira novamente a conquistar grandes coisas, que é isso que a gente quer. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Marcelo Marinho, da Litoral News. Você teve a oportunidade de trabalhar com o Dorival e ser convocado para uma Copa do Mundo pelo professor Tite. Hoje você trabalha com o professor Tite e foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para estar de volta à seleção brasileira. O que isso pode representar para você em termos de bagagem para brigar por uma posição? A gente sabe que há um clamor por todo o Brasil, pelo 9 da seleção brasileira. Há uma expectativa muito grande, tanto no teu nome como também no nome do Hendrik. A gente imagina que vocês vão brigar por essa posição. Como é que você vê essa questão da experiência que pode ser traduzida na briga por essa titularidade da seleção brasileira? Obrigado. São dois grandes técnicos que eu tive o prazer, tenho o prazer de trabalhar com eles. Cada um tem as suas características, cada um tem o seu jeito, o seu modo de trabalhar. Mas são dois grandes treinadores que conseguem ter essa liderança com todo o grupo, de conseguir incluir todos os jogadores ali na mesma ideia. E isso é muito importante. E a concorrência, como eu falei, ela sempre vai ter. Tratando de seleção brasileira, não só no ataque, mas qualquer posição ali dentro de campo vai ter essa concorrência pela posição. Mas isso é algo que é bom, é bom para a seleção, ter grandes jogadores, ter grandes nomes para poder ocupar o cargo ali dentro de campo. Então, eu acho que é uma briga, que não é briga, mas é uma disputa ali que faz bem tanto para mim, tanto para o Andy, tanto para outros jogadores que sonham em estar na seleção e que estão na seleção. Então, é o Brasil que tem a ganhar e o nosso foco é entrar em campo e dar o nosso melhor para todos juntos ajudarem a seleção brasileira. Tudo bem? Boa tarde. O que mudou do Pedro da Copa do Mundo? Para dois anos depois de voltar à seleção brasileira. E queria que você falasse um pouquinho também da sua lesão, como é que você está, zerou completamente, como é que foi para você. A dvete, a minha convocação, óbvio que passa pela cabeça isso de novo. Queria que você falasse sobre isso. Um abraço, boa sorte. Muito obrigado. Com certeza mais maduro. Como eu falei, uma Copa do Mundo não tem como a gente não tirar lições, não aprender, não amadurecer durante uma Copa do Mundo. foi a minha primeira e ali eu vivi algo que eu sonhava, que eu nunca imaginava, mas pude chegar numa Copa do Mundo. Para mim, isso é gratificante demais. E eu passei por um processo difícil no Flamengo, acho que todos acompanharam, mas como eu falo... Seguiremos no tema Seleção Brasileira, mas muito bem. Seleção Brasileira, eu quero saber se vocês estão otimistas ou pessimistas. Chico Garcia, começaremos uma nova trajetória nas eliminatórias. Ah, eu estou sim otimista, Renata, porque eu acho que a convocação do Dorival, ela foi muito equilibrada dentro do que a gente tinha de opções. A gente pode, sei lá, discutir aqui, sempre vai ter uma discordância ou não, mas de tudo que a gente está vendo na atualidade, eu não vejo contestação. Ele levou os meninos jovens, aí o Hendrick, o Vini, o Estevam. É, pode ser que alguém discuta uma posição ou outra, eu não discuto, eu acho que ele levou o que nós temos de melhor aí. E assim, o grande problema, Renata, é que a CBF está colocando um técnico que hoje, em setembro de 2021, 24, dois anos para a Copa, está estreando nas eliminatórias. O grande problema é isso, mas temos tempo ainda para fazer campanha, se recuperar, e até porque vão muitas seleções, né, e jogar melhor. Juvena, você que é jovem ainda, está começando a carreira, você precisa se inspirar em grandes nomes do futebol, olhar com calma, situações, avaliar o mercado como um todo, eu não estou entendendo muito bem esse papo não, viu, Renato? um paisado, bonito, com um jantinho. O jogo da Flores do São Paulo já está se espelhando agora. Santiago Longo, bom jogador do Santiago Longo, é isso aí, bom jogador. Para que você tenha um futuro longo. É isso aí, mas é um bom jogador do Santiago Longo. Gostei da... Que isso, que isso, que isso? É o Ronaldo completamente harope, cara, se você quer falar de bonito e de, enfim, no bala do Ronaldo, mas enfim, é, não, o Ronaldo, essa cabeça aí, quando a gente fala, quando a gente fala de... Ronaldo só foi galando, Cori. Começando com a Alisson. Ronaldo, você era muito mais galando do que o Alisson, cara. Você percebeu, né? É, estamos juntos. Ah, estou ligado, tá? Fica a guerra. O Rei, eu queria enaltecer um cara, não é porque eu sou São Paulino, mas tem um cara que, há muito tempo, já tinha que ter tirado essa oportunidade de estar na seleção, que é o Lucas Moura, e para mim, se o Lucas jogar, ele assume a titularidade da seleção, porque é uma posição que a seleção precisa. Esse meio campista que cria, que é atacante também, Lucas Moura, para mim, se entrar, não perde mais a titularidade. A gente precisa de um articulador, faz tempo que a seleção não tem esse cara, fica sempre aquela dependência pela volta do Neymar, Capelanes, mas na verdade, o Brasil precisa de alguém diferente, fica também ali o Paquetá, que passou por problemas pessoais, falta esse homem ali. Você tem toda a razão, Renata, e eu não sou analista de tese alheia, mas o que o Chico falou aqui... vai começar falando mal da seleção com João Paulo, Capelanes. Você não cansa, você não cansa, velho. Eu acho que você aí que está em casa, assistindo a gente nos bares, restaurantes, festas, não sei onde você está. Essa hora? Essa hora, rapaz, é, sei lá. Bom, em algum lugar do mundo já não tem festa. Sabe por que a gente não contesta a convocação do Dorival Júnior? Porque a gente não está mais entre Denilson e Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, Alex ou fulano de tal. A gente está analisando, Savinho, se o Rafinha deveria ter sido ou não convocado, Luiz Henrique. É o que tem, né? É o que tem. Mas os caras são bons, Capelanes, Capelanes. Hoje que não há mais debate. Capelanes, os caras são bons, cara. Os caras são bons jogadores, cara. Desculpa. Peraí, mas para aí, o que é bom. Eu sei o que é bom. Os caras estão começando a carreira agora, cara. Capelanes, você pega o Rodrigo e o Vinícius Júnior no Real Madrid, são ídolos só. Os caras são bons, no melhor time, no que ganha mais. Não tem nada bom. Não tem nada bom. Mas terminou por hoje. A gente está ficando por aqui, amanhã tem mais seleção brasileira. Tem muito mais discussão aqui no debate. O Neto está chegando com os donos da bola. O que é? Acabou. 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 Amanhã tem mais. Eles não param.